Oi, eu sou o Filipe de Faria Teixeira, estudante do Petro II do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para apresentar minha pesquisa sobre disparidade de gênero no ambiente olímpico brasileiro de química. Longo nome, mas é importante. Eu estou aqui pela Semana Virtual de Química da UFMT. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar minha pesquisa aqui. É realmente uma honra. Agora, enfim, eu vou começar introduzindo o porquê de eu ter escolhido o tema. Depois eu vou falar um pouco mais sobre as consequências das Olimpíadas sobre a vida dos participantes, de acordo com algumas pesquisas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a disparidade em si, algumas pesquisas que mostram essa disparidade. Depois eu vou falar sobre possíveis motivos para essa disparidade. e depois eu vou apresentar a minha pesquisa em si. Certas horas vão ser mais focadas em teoria, certas horas vão ser mais focadas em dados. Então, eu vou começar pela introdução, que é mais importante. Primeiramente, não foi a minha primeira opção de pesquisa. Eu queria entender um pouco sobre a influência das Olimpíadas sobre a escolha de profissão dos estudantes. Eu fui enormemente influenciado pela Olimpíada Brasileira de Química, a escolha de Engenharia e Química com o meu curso que eu vou seguir na faculdade. Então, eu imaginei que seria interessante. Mas, ao pesquisar, eu já vi algumas pesquisas falando sobre. E entrei em contato com esse tema da disparidade. E vi que é um tema pouco abordado, principalmente em ambiente nacional. Então, eu achei uma necessidade em tocar nesse tema, falar um pouco mais dele e entender um pouco mais dos números. Passando aqui, falando sobre as consequências das Olimpíadas sobre a vida, sobre os participantes. A primeira pesquisadora, a primeira autora que eu cito é a Nick Stig. Ela faz uma dissertação muito interessante sobre essa disparidade. Ela tem uma dissertação chamada Change the Game, Not the Girl. Ela é bem longa, mas muito interessante. E nela, em uma parte dela, ela evidencia uma influência positiva das Olimpíadas sobre o interesse científico dos participantes e uma possível influência na opção de carreira. Mais para frente, eu vou falar um pouco mais sobre a pesquisa dela. Então, mantenha em mente. Depois, eu falo de Campbell e o Alper. Eu vou falar de Campbell novamente, mas não sobre essa pesquisa. Mas nessa pesquisa especificamente, eles estudaram ex-medalistas americanos e o que, qual bem eles trouxeram para a sociedade americana. Eles queriam entender se eles realmente faziam alguma ação boa para a sociedade americana. E ele descobriu que muitos deles foram muito bem-sucedidos nas carreiras. Se é feito, 50% deles foram para carreiras STEM, que são de ciências, tecnologias, engenharia e matemáticas. E eles tiveram uma enorme contribuição para a ciência, com 8.629 publicações. Então, isso mostra que, além de serem direcionados normalmente para carreiras STEM, eles normalmente são extremamente bem-sucedidos, principalmente nos Estados Unidos, onde é conduzida a pesquisa. Agora, voltando para o ambiente nacional, tem o experimento da De Luce e outros, que conduziram uma Olimpíada na Unesp Rio Preto. Eles fizeram essa Olimpíada baseada não na ideia de competição, mas na ideia do que eles chamam de Olimpismo e Influência Formativa, que é basicamente valorizar o aprendizado, e não só a competição, não só a vitória. Então, eles forneceram diversas aulas para qualquer aluno que quisesse participar da Olimpíada. E com os resultados, depois, eles viram que teve um aumento significativo no interesse de química e física dos participantes. Então, isso mostra que as Olimpíadas têm uma influência, sim, sobre o interesse dos alunos. Isso é uma coisa que a gente vai usar um pouco mais para frente na pesquisa. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre a disparidade de gênero nas Olimpíadas e falar sobre algumas pesquisas que trazem números mais palpáveis sobre. Kempel e Connor Petrusso fizeram uma Olimpíada de alunos olímpicos, o mesmo Kempel da outra pesquisa. Nessa pesquisa, eles apresentaram dados de 1998 e de 2006, e compararam os dois. Eles mostraram um aumento da participação feminina, mas ainda é uma participação bem pequena em relação a ter a população mundial, a relação da população mundial. Eu peguei essa comparação só para ter uma ideia. Em 1998, nós tínhamos 15,6 alunos olímpicos para uma aluna olímpica. Em 2006, nós tínhamos 7,2 alunos olímpicos para uma aluna olímpica. Então, são números que realmente são bem discrepantes. Enfim, voltando para o ambiente brasileiro, agora no âmbito estadual, não para o nacional, nós temos a pesquisa da Inbert Aguin, que analisou o perfil dos participantes da Olimpíada Paranaense de Química, ou TRQ. E pelo gráfico, vocês conseguem entender que, mesmo com uma participação igual e até maior das mulheres, no resultado, as mulheres ficaram abaixo. Eu vou explicar um pouco mais para frente por que essa discrepância em resultado e tentar entender um pouco mais. mas, para trazer alguns dados mais palpáveis, as mulheres foram 51,7% dos participantes, mais apenas 27,04% das medalhistas. Então, mesmo estando em pé de igualdade na participação, no resultado não foi a mesma coisa. Passando agora para as possíveis razões desse desequilíbrio entre homens e mulheres no resultado, a Anique, na dissertação dela, apresentou alguns possíveis motivos do resultado. O primeiro são papéis de gênero, estereótipos, ambiente social, características da pessoa e família, tipos de escolas, entre outros. É possível ver que esses fatores são altamente influenciados pelo ambiente que você está, ou seja, pela cultura do país, pela cultura do Estado, enfim. E nós temos a pesquisa aí da Yurhane, não sei falar o nome dela, desculpa, mas ela investigou estudantes numa fase classificatória para isso e o que ela encontrou foi uma grande discrepância motivacional, emocional e de apoio de família entre homens e mulheres. Ou seja, homens tinham mais apoio da família tinham mais motivação e uma estabilidade emocional maior para fazer a prova. E isso resultou em apenas uma das 15 garotas passando de fase. Isso são alguns dos possíveis motivos do porquê existe tal discrepância. Como eu falei, são altamente culturais, altamente influenciados pela cultura. Então, é importante que isso seja mais entendido no ambiente nacional, mais pesquisas sejam conduzidas para entender isso. Passando daqui, eu vou falar um pouco mais sobre o que eu fiz nessa pesquisa. Bem, o que eu fiz foi pegar os últimos 10 anos da UBQ, a fase 3, e entender qual era o perfil dos medalhistas. Eu fiz isso analisando os documentos presentes no site da UBQ, que é a UBQ, UBQ.org. E aqui vai ter o resultado. Sim, 16,32% das medalhistas foram mulheres. Eu não imaginava que seria um número tão discrepante assim. Mas, infelizmente, aqui estão mais dados que podem ser analisados. Como vocês podem ver pela tabela, eu estou em cima da tabela, mas não há uma grande discrepância pelo tipo de medalha, ou seja, ouro, prata e bronze, em porcentagem de mulheres. Então, a diferença entre ouro e bronze não é tão grande, de 3,29%. Então, a presença de mulheres não é gravemente influenciada pelos tipos de medalha. E pelo gráfico, vocês podem ver que a presença das mulheres não passou de 25% mais uma vez, só passou uma vez em 2013, e desde então caiu e veio subir em 2021. E pelo gráfico, a gente não consegue notar nenhuma mudança nesse atual estado. Não apresenta um aumento consistente, infelizmente. Então, é necessário que seja melhor entendido, compreendido, esse ambiente. conclusões que podem ser tiradas dessa pesquisa. Bom, como eu falei anteriormente, as 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 Olimpíadas têm uma grande influência sobre o interesse científico dos alunos, então, possivelmente, um ambiente mais igual nas Olimpíadas de Química levaria um ambiente mais igual em carreiras de STEM, não só de Química, mas em Olimpíadas Científicas no geral, levaria um ambiente mais igual nas carreiras de STEM e nos cursos de STEM, que, de acordo com o INEP, tem 30% dos estudantes mulheres. Mas, como a Anique falou, isso é altamente influenciado pela cultura, e como eu já falei aqui, é altamente influenciado pela cultura. Então, para a gente entender melhor, mais pesquisas deveriam ser conduzidas aqui no Brasil, e eu espero que mais pesquisas sejam conduzidas, talvez inspiradas nisso aqui que eu estou fazendo, talvez não, mas, enfim, é um tema que precisa ser aprofundado e entendido e resolvido. E, bom, é isso que eu tinha para falar, eu acho. Aqui estão minhas referências bibliográficas, e é isso. Obrigado por ter assistido, se vocês puderem enviar para o máximo de pessoas, eu agradeceria muito, está aqui meu contato, e é isso. Obrigado mais uma vez por tudo, pela oportunidade. Tchau.